Torcedor Botafoguense, pintou a informação, pintou os bastidores da arquibancada. Notícia de momento, Caio Martins, Caio Martins que marcou a época para a nossa instituição. Grandes partidas, grandes jogos. A última partida foi realizada no estádio em 12 de dezembro de 2004. Logo depois o Botafogo jogou no estádio da Portuguesa, na ilha do governador. E a notícia é a seguinte, gente. Fim de uma história. Exatamente, é isso aí, gente. Segundo o decreto número 47901, de 29 de dezembro de 2021, transfere sem aumento de despesa a gestão operacional do complexo esportivo Caio Martins para a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e das outras providências. Seguinte, fica transferido aí para a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude a posse, ou melhor, a retomada do estádio Caio Martins em Niterói. Então, o Botafogo foi um decreto do governador Cláudio Castro, na qual nós ficamos tristes pela história construída ali, pelas amizades, pelos momentos marcantes que nós passamos, pelas lutas que tivemos naquele estádio, momentos inesquecíveis, momentos também muito tristes, como, por exemplo, o nosso primeiro rebaixamento da nossa história, mas, Caio Martins, num todo, deixou o registro inesquecível para a torcida do Botafogo e, mediante o decreto 47901, que foi decretado em diário oficial na data de ontem, Caio Martins volta, está no comando do governo do Estado e a gente até se emociona, porque a gente lembra de várias passagens, de vários momentos marcantes da nossa instituição. Então é isso, Caio Martins não pertence mais ao Botafogo, decreto, atos do poder executivo, despachou o governador Cláudio Castro. É isso aí, a qualquer momento podemos voltar com novas notícias do Botafogo de futebol e regatas aqui no canal, que é a voz do torcedor do Fogão, no YouTube. Um forte abraço a todo torcedor do Botafogo e todo o Brasil e no mundo! Um forte abraço a todos! 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 Obrigado.